Abertura Boas politicas, sejam bem vindos a mais um vídeo, desta vez quero vos trazer uma review de um periférico muito especial. Vocês sabem que eu tenho trazido, já não trago há algum tempo, mas tenho trazido vídeos de Flight Simulator e eu desafiei a Trustmaster a enviar-me um joystick para experimentar como é que era o novo simulador com o joystick oficial e quero agradecer obviamente à Upload, que é a representante da Trustmaster em Portugal, que me enviou, me fez chegar então este joystick o Trustmaster Side Stick Airbus Edition, podem ver aqui, é um joystick muito bonito, gosto muito desta cor azul nuvem, digamos assim um azul clarinho muito, muito fixe, mas o joystick em geral eu já estive a experimentar e já vos vou mostrar um bocadinho da jogabilidade É um joystick mesmo próprio, obviamente, para quem joga simuladores de voo, é um joystick muito personalizável obviamente que não personalizei, mas é possível, tem um software especial chamado Target, mesmo da Trustmaster em que vocês podem configurar cerca de 256 formas, botões, não tem 256 botões, mas podem configurar 256 botões então a partir de software. O joystick que eu já tirei da caixa é muito robusto, ok? Ele não é muito pesado, a base não é estupidamente pesado, até porque o joystick é feito de plástico, mas tem algumas características bem porreiras, portanto é bem robusto o seu joystick e desculpem-me antes de mais, eu não tenho nenhum setup, obviamente, de hardware, isto não é um canal de hardware, portanto toda a minha secretária habitual onde eu faço vlogs, estou-vos a tentar mostrar o melhor possível, portanto desculpem-me, eu não tenho mesa, não tenho espaço para fazer aqueles unboxings mais especiais, vocês sabem, já vos tenho trazido aqui alguma coisa, se calhar no futuro posso tentar arranjar aqui alguns quentinhos para a gente fazer estes, nem ao unboxing, porque eu já tirei o joystick da caixa mas para fazer estas reviews, dar a minha opinião, obviamente, coisas que experimento e pronto, eu já estive a experimentar este joystick, vou-vos dizer algumas características uma das principais, e é muito importante, é que isto é um joystick ambidextro, ou seja, dá para jogar com a mão direita ou a mão esquerda e como tal, aqui a grande questão é a configuração destes dois botões, este vermelho e este preto estas pequenas peçazinhas, pequenas peçazinhas, meu Deus, estas peças podem ser desaprafusadas têm aqui dois parafusos, não sei se consigo mostrar bem, mas dois parafusos, desapertam uma chave de estrela, uma chave Philips normal, a mesma coisa deste lado, e podem trocar de lado o mais fixe é que o joystick traz, vou deixar aqui, traz à parte a réplica dos dois botões considerando os polegares esquerdo e direito, portanto, como terem mais jeito uma coisa fixe, o joystick pode ser usado com os dois botões vermelhos ou os dois botões pretos portanto, no total, temos quatro pecinhas, duas que vêm à parte, e vocês podem configurar isto como quiserem, se querem dois botões para jogos, por exemplo, com mísseis, botões vermelhos, se querem só o botão mais simples, bolinha, podem configurar dois iguais, de um ou do outro, um de queda, esquerda e direita, e depois, obviamente, que tem em baixo, escolher tem aqui um mutador, mão esquerda, mão direita, pernas para o ar, mas vocês perceberam ok? Esquerda e direita, consoante a vossa mão, eu tenho, obviamente, a sua dextro, portanto, right hand está configurado, e, obviamente, ele está a funcionar, portanto, pecinhas à parte, muito importante para a configuração, desaparvizar, encaixar, ele tem ali uns contactzitos, que é só de encaixe e siga. De resto, o que é que eu vos posso dizer mais sobre este joystick? Tem um gatilho, e o gatilho parece-me estupidamente fixe, aqui, desculpem eu estar aqui às voltas com a câmera, mas eu queria vos mostrar o joystick, mais o joystick do que eu, propriamente, mas pronto, eu estou a tentar colocá-lo no melhor ângulo para vocês verem. O joystick é muito bonito, ok? Não só na fotografia da caixa, aqui atrás diz Airbus, obviamente, importante, sendo uma edição. Este joystick faz parte de um conjunto de acessórios, há pelo menos mais dois acessórios muito gires, um deles é o, que eu tinha aqui notado, é um quadrante de potência, é para simular o motor, aquele manípulo, se puxa para frente e para trás, portanto, o throttle, ao invés de usarem este botãozinho do throttle, ok? Podem utilizar, então, um acessório extra, depois tem os botões dos motores, startups, obviamente, para fazer, então, a simulação do Airbus. E depois ainda há uma base metálica que vocês podem colocar em cima da secretária, mais pesada, para parafusarem o joystick. Este joystick tem, não sei se vos consigo mostrar, mas aqui duas roscas, uma aqui embaixo e outra aqui. Obviamente, se quiserem criar um setup fixo, um setup robusto para poderem manter, então, o joystick fixo na mesa, na base, ou, então, outro sítio qualquer, se arranjarem aqui parafusos que sejam compatíveis com os orifícios do joystick. Em relação à base, na secretária, tem quatro contactos, quatro, quatro, não, um, dois, três, tem várias, eu pensei que era quatro, três, seis, oito contactos, borrachinhas, espalhados pela base, ele não escorrega, eu estive a testar mesmo. Se eu experimentei na minha sala, tenho uma mesa de vidro, na mesa de vidro parece ventosas, não é bem ventosas, mas a borracha faz ali uma pressãozinha extra na mesa e fixa muito bem. Numa mesa de madeira não escorregou, embora não seja um joystick muito pesado, não tive problemas. De qualquer forma, a mão esquerda ou a mão direta, conforme o vosso uso, vai estar sobre a base, portanto, vai estar sobre a base, a mexer nos botões que quiserem, e, portanto, ajuda a fixar, ou, pelo menos, manter direito o joystick. Uma coisa, já agora, não é bem uma crítica, porque eu também não tive, obviamente, tempo de uso, mas calculo que possa vir a problemas, é vocês estando a mexer nos botões, a esquecerem-se e ficam entalados aqui com o dedo. Não alejam, não se preocupem, mas vão apanhar aqui alguns sustos do joystick bater nos vossos dedos, só se vocês, obviamente, eu estou a fazer de propósito, meter lá os dedos de baixo, mas mesmo que eu esteja só com os dedos nos dois botões, se eu for lá, por acaso, não atinge. Mas, ao bocado, assustei-me com o que tinha aqui o dedo em cima, mas, pronto, é uma questão de hábito não me terem lá. Podem rodar flaps rodando o joystick, portanto, esquerda e direita, também é um clássico. Lembro-me que aqui, há uns anos atrás, já tive um Sandwinder da Microsoft, no Flight Simulator X, ofereci-o ao meu sogro, que ele vai, certamente, pedir-me e enviar este joystick aqui. Lindo abraço, Carlos. Ele tem um Sidewinder da Microsoft muito antigo, que eu lhe passei na altura, quando ele é doido por simuladores de voo, está mortinho para jogar o novo Flight Simulator. E, obviamente, lembrei-me porque também rodava para fazer, obviamente, a simulação dos flaps, sem terem que, simplesmente, rodar com o joystick. Uma coisa em particular é que vocês podem trancar, tem aqui um botão à frente, não sei se dá para ver bem, mas podem empurrar o botão para baixo, ele dá aqui um estalito e deixa de rodar. Portanto, prende, quem não quiser usar, quem não quiser rodar, quer o joystick preso, depois, obviamente, quer só fazer o contrário, puxar o botão para cima e ele volta outra vez a funcionar. Portanto, é mais um pormenor engraçado. O que é que eu vos posso dizer mais? O joystick é plug and play, eu não tive qualquer problema experimental, portanto, mal liguei o joystick, não foi preciso instalar drivers, é preciso instalar, se quiserem, então o tal programa, que eu não fiz, eu quis testar mesmo isto virgem, que é o noob, como eu sou. O que é que acontece se eu ligar? O Flight Simulator, portanto, já está preparado, ele até diz na caixa que está preparado para o Flight Simulator e é verdade, mal liguei no Flight Simulator e ele identificou. Obviamente que o jogo reconhece o botão 1, 2, 3, vocês agora têm que perceber pela configuração, lá está o botão, o que é que é o botão 1, 2, 3, 4, não faço ideia. E vou vos mostrar também que aquilo que me aconteceu foi que ele pede comandos, ele é bastante, não entra em conflito com o comando, para o que é o comando, o rato, o teclado, ligar tudo ao mesmo tempo no jogo e isso eu achei piada, mas isso vamos ver no gameplay que eu já vos vou mostrar a seguir a experimentar. Ele tem na base 12 botões, portanto, 6 de cada lado, podem usar os 12 botões, configurá-los à vontade, mas obviamente que 6 são aqueles que vocês mais usam na mão secundária, naquela mão que não está a usar o joystick, mas podem sempre que quiserem mexer nos outros botões, configurar para outras coisas. Outra particularidade dos botões, está cheio de texturazinhas, portanto, pontos, um ponto em cada botão da extremidade e um ponto, são pontos com texturas e aqui com cavidades, portanto, pequenos orifícios. O que é que isto acontece? Isto no calor da ação, no calor de andarmos, em vez de darmos tempo para olhar para o joystick para ver qual é o dedo, nós conseguimos habituar-nos e a tocar nos botões que queremos, sem estar sempre a olhar. Tinha aqui mais umas notas. Obviamente que este gatilho estava a referir para jogos de ação, porque no Flight Simulator não, se bem me recordo, é para olhar para trás, já vamos ver, obviamente, isso no gameplay, mas vem o Star Wars Quadrants, vem o Everspace 2. Uma coisa, eu experimentei também, experimentar fora do Flight Simulator, lá está, quando os jogos vêm preparados para os novos joysticks, que são os novos joysticks, o Everspace já tem algum tempo, eu tentei, queria trazer aqui o outro lado do gameplay. É possível jogar, mas é preciso configurar botão ao botão, o throttle, a velocidade, o pitch, e não sei o quê, pá, eu desisti. Funciona, portanto, ele identifica os botões, no jogo funciona, só que é preciso, teria que estar aqui uma hora só a configurar, portanto, é possível jogar, obviamente, configurá-lo, mas lá está, como o jogo de raiz não suporta o joystick, tem que configurá-lo à mão, botão ao botão, e então, fica aqui essa nota. Espero que futuramente, e se calhar na net, vamos encontrar patches, ou configurações, para este joystick, que acabou de sair do mercado. Uma coisa que me deixou surpreendido até foi o preço do joystick, que custa 70€, é o preço de um comando de Playstation, um comando de Xbox, vá, digamos assim, considerando que estamos perante um joystick especificamente desenhado para simuladores de voo, mas eu acredito que possam, fazer utilização para jogos de ação, jogos de naves, obviamente, eu tentei configurar, então, como eu disse, para o Everspace, espero que o Everspace 2 venha configurado, e vem aí o Star Wars Squadrons, que espero também, obviamente, que seja compatível com este joystick, e é por isso que eu quero, com este gatilho, ir atrás deles, a sensação é, é muito difícil de experimentar, e é isso que vamos fazer. eu vou agora mostrar-vos um pequeno gameplay, portanto, uma coisa muito simples para vermos se o joystick funciona bem, e tiramos então as conclusões finais. Ora, vamos lá, então aqui, experimentar Flight Simulator, como eu disse, plug and play, o joystick é de imediato reconhecido pelo jogo, portanto, não está, não está representado em todos os botões, portanto, ainda me manda aqui, por exemplo, destravar com o comando, eu não tenho o joystick configurado com o jogo botão-butão, eu não fiz isso, vocês podem ir ao software próprio do joystick e configurar cada botão, como é óbvio, mas eu experimentei só sem mexer, e é isso que interessa aqui o teste, como podem ver aqui, desengage, ele está a dizer-nos para fazer com o comando, não tem problema, tenho aqui o comando na mão, posso destravá-lo, vamos só ver se ele responde bem, que é o teste que eu quero fazer, vamos lá então, destravar, à partida, temos então o botão de throttle para lhe dar gás, gradualmente, portanto, o botão de throttle funciona como seria de esperar, obviamente, e quando tivermos velocidade suficiente, vamos dar aqui o gás todo, vamos então levantar voo suavemente, e não há dúvida, joga-se bem com o comando, eu tenho jogado bem com o comando, mas com o joystick, os movimentos são tão suaves, o joystick é muito suave, ok, vamos tentar aqui levantar, se ela está alitimper, como ele ainda, eu não tenho isto configurado, ele pede-me aqui alguns atalhos, ok, sei que por exemplo, os flaps, podem ver ali embaixo se mexer, eu já descobri no joystick, como é que se faz, ok, vocês podem rodar à volta do avião, tranquilamente, e depois podem torcer, para mexer os flaps laterais, se quiserem podem rodar, é muito sensível, e é muito fácil de controlar, é outro campeonato, jogar com o joystick, um simulador de aviões, ok, podemos reduzir se calhar aqui, um bocadinho, a velocidade, para curtirmos, num dos botões, também descobri, pré-definidos, podemos mudar entre o interior e o exterior, podemos inclusivamente navegar aqui, com o pequeno joystick também do bolegar, podem ver, afastar ao máximo, e se eu mexer no throttle, olhem ali, a mexer, tudo a funcionar, podem ver ali embaixo, podemos passar até, inclusivamente, para a visão do copiloto, supostamente, tudo a mexer, como seria suposto, eu vou afastar aqui com o rato, porque eu não sei, como é que se faz o zoom in e o zoom out, com o joystick, que é para termos aqui, uma visão melhor, ok, volta, pré-definido, ok, este Truss Master, inspirado no Airbus, e posso-vos mostrar agora assim aqui, se carregarem no gatilho, ele, olha para trás, a visão, a câmera, o pequeno acúpulo, aqui no lugar, podem ver aqui, a mexer, a rodar a câmera, obviamente que eu estou a fazer movimentos bruscos, são câmeras pré-fixas, porque ele só tem 4 posições, ok, temos então, os botões, os flaps, e o throttle, e pronto, não há assim, mais nada a mostrar, é configurar, isto como queremos, obviamente sendo, um joystick para o Airbus, nos aviões grandes, provavelmente vão tirar a melhor partido, de algumas das funcionalidades, obviamente que este joystick está preparado, para fazermos dogfights, e vou experimentar também, um jogo de naves, com tiros, a ver o que é que, como é que acontece, o Everspace 2, parece, que ainda não saiu, mas a beta andava aí, mas o Everspace 1, vou experimentar, então também para ver, como é que, como é que ele suporta, faço aqui uma aterragem à pressão, vamos tirar a velocidade, baixar, e vamos, tentar fazer aqui uma aterragem, faz conta forçada, caso não tenham reparado, eu, por alguma razão, escolhi o aeroporto de tanques, ou aeródromo, ou como quiserem chamar, vamos aqui, no famoso sítio das armas, que foram roubadas, tanques, olha só, oi, o controle é muito bom, malta, com o G5, só não sei travar, G5, botão 7, ok, não sei qual é o botão 7, desculpem lá, porque, porque não sei os números, atribuídos aos botões, portanto, mas foi mesmo um teste, para saber se o joystick, respondia bem, e se, era só para gameplay, de notar que tenho o comando, e o joystick ligado, não entraram em conflito, o jogo, e o rato, inclusivamente, e o teclado, portanto, tem 4 periféricos, rato, teclado, o joystick, e o comando, a funcionar, sem conflitos, portanto, eu mexo num, mexo no outro, não, não faz conflito, é isso é que eu fiz, portanto, uma boa opção, espero então, que tenham gostado, deste gameplay, foi algo, bastante simples, como puderam ver, o joystick responde muito bem, é preciso configurá-lo, é preciso ver também, aquilo que é chamadas, dead zones, que é, quando largamos o joystick, se ele fica bem, no ponto, ou não, vi que ali, os flaps, é um bocado desatínio, quando noscemos, portanto, é preciso configurar, instalar a aplicação, a transformação, que eu vou instalar no futuro, obviamente, para jogar melhor, o Flight Simulator, mas isto pronto, é um teste, não é bem uma revista, não é uma crítica, digamos assim, mas é mostrar-vos o produto, e o primeiro contacto com ele, obviamente, para fazer uma crítica, mais prolongada, tínhamos estar aqui, a experimentar muitos jogos, em teste, e isso vou deixar, obviamente, para os especialistas, procurarem na neta, obviamente, mais reviews, mais vídeos, eu gostei bastante, da experiência, portanto, há muito tempo, que eu não, tinha um joystick, bem, jogar jogos normais, com um joystick, jogos de plataformas, carros, era no tempo do amigo, obviamente, no PC temos outros periféricos, temos os comandos das consolas, que vieram para dominar, digamos assim, mas um joystick para voo, nunca foi substituído, eu joguei com o comando, estamos habituados, obviamente, ao comando, joga-se perfeitamente bem, mas, os viciados, os grandes prós, do Flight Simulator, obviamente, vão querer ter, um joystick como este, da Trostmaster, Ok pessoal, digam nos comentários, o que é que vocês acharam, deste joystick, se têm saudades, de ter, assim, um joystick, neste caso, para jogar, jogos de simulação, digam o que é que gostaram, não se esqueçam, de deixar o vosso like, se gostarem deste jogo, deste vídeo, e, se querem que eu traga, assim, mais conteúdos deste, mais hardware, mais periféricos, digamos assim, é algo que, não é, o centro do canal, mas, estando ligado, coisas a videojogos, porque não, trazer. Obrigado por assistirem, e vemos-nos no próximo vídeo, e um abraço.